Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.comarte E hoje eu vim mostrar pra vocês uma arte diferente É, porque eu não gosto de me manter numa mesma situação não Eu gosto de me manter em movimento, porque pra você se manter em movimento, em equilíbrio, você precisa estar em movimento E eu gosto de ficar inventando mil e uma modas Com uma dessas eu arrumei um probleminha Pois é, um dia desse eu inventei de fazer um relaxamento na minha juba Só pra poder baixar um pouco e aparecer o comprimento do cabelo E aí o que eu consegui fazer com isso? Alisar a minha juba E perdi todos os meus cachos Pois é gente, perdi meus cachos O cabelo ficou literalmente um ó Agora o que que eu fiz? É, hidratei, já hidratei, já cortei, já fiz um monte de coisa O cabelo tá uma farofa, tão vendo? Indefinido, totalmente indefinido Mas enfim, paciência Cabelo tão e daqui a pouco ele volta, né? Enrola de novo Aí eu tava vendo algumas coisas que teoricamente ajudam a gente a enrolar o cabelo Cachear o cabelo E aí vi o pessoal comentando alguma coisa sobre Coca-Cola Coca-Cola no cabelo E aí eu resolvi testar Quando eu digo Coca-Cola, eu digo Coca-Cola mesmo A bebida Coca-Cola Tá? Aquela que tu bebe gelada, estupidamente gelada com um limãozinho do lado do copo Tá? Aí passei Coca-Cola no cabelo O que que aconteceu? Nada Não aconteceu nada A princípio o cabelo deu uma... Sabe? Eu acho que aconteceu igual acontece no organismo da gente Porque Coca-Cola abaixa o pH do organismo da gente Que vira uma confusão Eu andei vendo alguns vídeos do Dr. Laí Rodrigues Se você conhece, veja se não conhece, busque aí Dr. Laí Rodrigues Ele fala muito bem sobre a reação do refrigerante da Coca-Cola no organismo da gente E eu acho que a mesma coisa aconteceu com o cabelo Eu vi o pessoal comentando alguma coisa sobre ficou assim, ficou assado, ficou não sei o que No meu, gente Eu queria que pelo menos, que eu vi o pessoal comentando que dava pelo menos peso Mas não deu peso não Agora eu vi eles falando lá que dava volume Mas o meu já é volumoso naturalmente Né? Então Não vi lá muita diferença E aí É... Se você tem essa ideia de Eu vou passar Coca-Cola no cabelo pra fazer um efeito assim Ou um efeito assado Não inventa Tá? Não vai dar efeito nenhum Coca-Cola é Coca-Cola Não devia ser consumido porque não faz bem pra saúde Mas já que sim O fim dela é consumo Tá? Ingestão Não funciona esse negócio pro cabelo E aí eu até comentei com uma amiga Ela falou Não, nega Não vai nessa não É balela e tal Eu falei Ah, mas tô curiosa Vou fazer Se ficar legal eu conto Se não ficar eu conto também E aí estou eu aqui contando pra vocês É... Eu gosto de Matar a cobra e mostrar o pau Tá? E aí eu tô mostrando pra vocês agora Esse negócio de Coca-Cola no cabelo Não faz diferença O povo tá usando por aí Lá fora É... Como dizem aí as blogueiras As... As... As gringas estão usando Mas de repente pra elas lá Coca-Cola seja de uma outra forma Tem uma outra formulação E faça algum efeito no cabelo Porque a nossa Coca-Cola brasileira aqui Não faz nada Tá? De repente em algum cabelo ou outro Que esteja mais danificado Ou mais isso ou mais aquilo Dê algum efeito diferenciado Mas no meu Que tá normal Não deu nada Não enrolou Não alisou Não pesou Não fez nada Tá? Então resumindo Coca-Cola no cabelo Never Quer passar alguma coisa legal no cabelo? Passa babosa Aloe Vera Ajuda a reter o líquido no cabelo Na fibra capilar Nesse tempo estranho Que a gente tá vivendo Seco demais da conta Aloe Vera Ajuda a manter água no cabelo Ajuda a manter o cabelo hidratado Dá cor Dá volume Ajuda a crescer E faz tudo isso Se você quer passar alguma coisa no cabelo Passe aloe vera Não passe Coca-Cola Tá? Beijo no seu coração Fica com Deus Até a próxima Detalhe Se gostar do vídeo Deixe o seu joinha aqui Tuim, 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 tuim Deixe o seu comentário E Se gostou Se inscreva no canal Tá? Porque a minha arte Não é bem essa Falar de julgas Mas hoje eu tinha que vir contar pra vocês O resultado Da experiência Tá bom? Beijo no seu coração Fica com Deus E até a próxima